Música Presidente da República, Jusso Bagu Varno, atuarei problema social na economia e arrailara. Vice-primeiro-ministro, ministro coordenador do assunto econômico, no ministro turismo no ambiente, Francisco Alboadilay, no vice-primeiro-ministro, ministro coordenador do assunto social, no ministro de desenvolvimento rural, no habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino, segunda-nei, a Sorumalo, o Presidente da República, onde relata serviço no cimo orientação balão, o sítio festado. E a Sorumuto, Ramos Ortaurenta, vice-primeiro-ministro, na enroane, atuou a atenção com a base de serviço social no econômico e arrailara. Vice-primeiro-ministro, hoje em reta privilégio voto, honra voto, a senhora presidente, convida a minha irmãe, for a noite malu, atu, deoliu, vai interesse do Estado União, vamos, deoliu, serviço do governo União, Rássica, e o coordenador, Dr. Mariano Correna, assunto social, a outra parte da economia, a meu relato, a minha serviço, não é monsimo orientação, mas não é presidente, não é a minha ponta, a lista, e o xalá que vai oem, para lá o tuir, sair o mais, e o assunto, oem, oem, assunto economia, assunto social, para que eu teve, não é, mas é uma ponta, e dia que eu teve, nessa orientação ainda, vou dar-lhe um dia aqui, da Miami-Neroy, para nós, e depois, claro, que a minha irmã, se eu refiro a falar, vai, a moto, o ministro Circello, membro do governo Circello, a moto, o primeiro ministro, para ver ele realizar, o programa, não é, mas concreto, o governo, o presidente Boruame, qualia, assunto, se ele vê que, liga, vale o livro, vai interesse, o povo União, interesse na União, não é, não é, a minha irmã se coordena, e depois, informamos, para o primeiro ministro, o ensino, a coordenação, dia, e ele, o visão, o presidente, não é, se realiza, se garante, para, essa coordenação, bela, para, bela, garante, se dama, o presidente, a nós. O governo, a terra e, o governo, o governo, A CIDADE NO BRASIL